E aí, meu povo galerístico, tô chegando pra mais um vídeo do canal do Gori, é o Gori, é o cara, não é, não é o cara, mas tudo bem, a gente faz de conta que é. Hoje, que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 3 de julho, 3 de julho, tá? 3 de julho é o centésimo, cadê? Octagésimo quarto dia do ano normal, coisado gregoriano, aquele coisa gregoriano, e o centésimo octagésimo quinto dia nos anos bicoisados, bissextos, tá? Faltam cento e oitenta e um dias para acabar o ano, tá? Esse ano de dois mil e dezenove, faltam cento e oitenta e cinco dias, mas se tiver vendo dois mil e vinte e um, vinte e dois, tanto, vai faltar o mesmo tempo de dia. A não ser que fizeram alguma lei, diminuir os dias, pra economizar o ano, não sei o que, aí tudo bem, tá? Faltam cento e oitenta e um dias. Hoje é dia do Ministério da Justiça, 3 de julho. Também dia do, dia nacional do combate à discriminação, mas hoje nós não vamos falar do combate à discriminação, porque fica um assunto meio pesado, apesar de ser uma coisa necessária a se dizer, mas é negócio de discriminação, de essas coisas fobia aí, hoje em dia tá meio, né? Então eu não vou falar nisso, porque eu tenho uma visão polêmica do negócio, e vocês não vão querer, eu não sei, né? Talvez uma pessoa concorda, outras não, mas tudo bem, estamos aí. Então nós vamos falar hoje, porque hoje também é dia dos incrédulos. Hoje é dia dos incrédulos, você acredita nas coisas? Não acredita? Quem não acredita? Incrédulo. Pessoas, eu não sei como que diz lá no dicionário, mas vamos supor que fosse o dicionário goriano. O dicionário goriano, incrédulo. Pessoa que não acredita, pessoa ser ou sei lá o quê, que não acredita em determinada situação ou circunstância ou o que quer que seja. Por que que hoje é dia dos incrédulos? Eu já não vou falar lá embaixo, mas hoje também é dia do São Tomé. E o São Tomé meio que coisou lá com o negócio do Jesus, que falou que Jesus tinha ressuscitado. Tá marcando, acho que você bebeu e viu alguém lá que parece ele, tudo barbudo, tudo cabeludo, tudo coisado, com as roupas iguais. Então você achou que era ele, não é. Não, é o cara. Não, eu só acredito. Embora que eu falei o negócio de só acredito vendo, aquilo é mentira, viu? É mentira, não foi bem isso. Assim, na síntese foi o que ele quis dizer, resumido. Mas as palavras dele não foi essa daí. Tá, então vamos lá. São Tomé, um dos doze apóstolos de Jesus, é conhecido por duvidar da ressurreição de Cristo, como eu acabei de dizer a vocês. A ele é atribuída a frase, só acredito vendo, mas não foi bem assim não. Ele disse assim, ó, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Então não é assim. Ah, e se eu não ver, eu não acredito. Não, não, é tudo isso. Se eu for falar assim, fala, ah, como diria São Tomé, se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no lado, eu não acreditarei. Você tem que falar tudo isso. Se você falar só que ele pôde assim, não vai dar certo, que não foi assim que ele falou. Aí, né, aqui estava escrito, só acredito vendo. Por isso, não teve o dia da festa de São Tomé, também é conhecido como o dia da festa dos incrédulos. Aí que teve uma festa lá, que Jesus apareceu e falou esses negócios aqui que acabou de falar para ele. Como que Jesus falou? Não, Jesus falou outra coisa. Ele falou assim, põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe a mão do meu lado. Não sejais incrédulo, mas creia assim, tocou a chaga e falou, oh, grande Jesus. Jesus, amigo, vamos tomar uma? Não, Jesus bebia. Eu não lembro o negócio dos vinhos lá, Jesus bebeu. Vamos tomar água, né? Olha, Jesus, vamos tomar água, vamos ficar amigos, vamos ficar todos sossegados. Aí Jesus foi lá tomar água com ele e ficou tudo bem. Eu acho que Jesus perdoou ele, tá? Então é isso daí. Ah, tem um negócio aqui. Eu peguei um, não sei como é que fala isso aqui, se é poesia, se é rima, eu não sei. Tem uns nomes certos, mas eu não sei falar, tá? Eu peguei aqui no site Recanto das Letras. O autor é o Gilson Lira. O ceticismo radical tem seu dia nacional. Seja no campo ou na cidade, hoje é dia da incredulidade. Há quem vive no conflito, só vendo, eu acredito. Outro bem pior, que diria, mesmo que visse, não acreditaria. Todo dia a gente lida com o São Tomés da vida, Cercando nossa presença. Mas tem gente resoluta, numa fé absoluta, Que ninguém vive sem crença. Gilson Lira, você encontra esse texto no site Recantosdasletras.com.br Queridos! O que é mais hoje? Hoje seria aniversário do João Saldanha, ele foi treinador e jornalista brasileiro. Ele nasceu em 1917, foi para o Beleléu em 1990. João, você está sofrendo aí com a seleção, mas está tudo bem. O Rob Rosenbrink, também é ex-jogador de futebol, Nasceu em 1947. O Edson Buaro, ex-jogador também, Ah, esse é um jogador hoje? Em 1959, ele ainda está online, não foi para o Beleléu, Ainda não cortaram coisa dele. O Sebastião Vettel, só tem esportista hoje, Ele nasceu em 1987. É novo o Vettel, né? Ah, o Vettel querendo. A Jamile, cantora de música, Acho que é música de igreja, né? Essas músicas, eu não sei como é que chama. Gospel, é gospel. Música gospel e o Mussumzinho, Que nasceu em 1993. Esses são os aniversariantes famosos do dia. Que eu fui pegar lá, mas tem uns, Nossa, não sei o que é da Escócia, Não sei quem é da Moldávia, Não sei quem é da Prússia, Não sei quem é do Império Bizantino, Mas esses daí não tem nada a ver. É bom para quem está estudando história, Para nós aqui é só para registrar algumas das coisas que acontecem. Não é tudo, né? Deixa eu ver o que é isso daqui. Ah, tá. Esse daqui é aniversário de Beleléu, hein? Morreu num dia como hoje o André Gustave Citroën. Sabe quem é esse, cara? Ele nasceu em Paris em 5 de fevereiro de 1878, Foi para o Beleléu em 3 de julho de 1935, Em Paris também. Ele é nada mais nada menos um engenheiro empresário francês, De origem judaica alemã. Não tem isso, judaica alemã polonesa. Ah, mas tá bom, vai. Pioneiro da indústria automobilística, Fundador do Império Citroën. Pelo sobrenome do cara, Com alta... Como é que é? No Império Citroën. Com alta compressão de motores em 1919. E ele é também conhecido por a invenção das engrenagens bi-helicoidais ou espinha de peixe. É umas que tem uns negócios... Você já viu a marca da Citroën? É uns negocinhos assim? Então, essa engrenagem é uma roda cheia de negocinhos assim, A outra é o contrário. Elas rodam, uma roda a outra e vai... E é isso daí. Eu estudei para falar esse negócio aí. Onde eu parei? Em 1844... Cadê? O último casal de aral gigante é morto. Vocês sabem o que é aral gigante? Vocês vão lá no Google e digitar aral gigante. Eram uns bichos que tinham, tipo uns pinguim. Mas não é bem pinguim. O nome do pinguim veio desse bicho aí. Por causa do nome científico, não sei o que. Panguim. Panguim. Tá? Deu o nome. Mas esses daí, eles tinham as azica, pititica, o bicão. Eles ficavam mais na água. Conseguiam aprender a respiração por 15 minutos. E ficavam comendo peixe, vinham de vez em quando para dar aquela coisada, aquela respirada. Eles reuniam sempre de galera, sempre de bastantão. E, tipo assim, tem um tempo, acho que no verão, ele ficava com duas bolas brancas aqui. Quando dava no inverno, a bola branca emendava, ficava tudo coisado. O bico dele é meio diferentão. Ele é bem... Ele é tipo um... Vamos supor, um pinguim Mike Tyson. Ele é um pinguinzão, um robusto, brucutuzão. E os caras não começaram a matar os pinguins? Dizem que os pinguins, os caras, os marinhos, porque só na água, os marinheiros lá, pegavam os pinguins. Olha só para vocês verem. Pegavam para comer, né? Aí pegavam as penas para pôr no travesseiro. E tinham que só apanhavam fogo no bicho, sem comer, sem nada, só por causa da gordura, que a gordura fazia para as lanterna lá, para fazer lamparina para os caras. E depois eles usavam também para a isca de baleia. Aí, depois, quando viu que estava indo tudo para o Belelé, os cientistas lá, criam umas leis, mas ninguém respeitou. Eu não vou falar mais nada, porque se vocês soubessem que nem, ó, o que eu falei mesmo? Em 1844 foi morto o último casal de Aral Gigante, tá? Tem um negócio assim de um que foi visto em 1852, só um só e não sei o quê. Mas não é bem assim. Os caras mataram o bicho por... Ó, os ovos, porque começaram a matar eles por causa da pena, da carne e do ovo. Eu matava por matar, tipo, que nem esses dois aqui. Os caras pegou e estrangulou eles e matou. Tinha uns ovos lá, o cara pisou e coisou os ovos. Mas eu não sei porque que o ser humano é coisado, é do mal. O ser humano é problemático, problemático. Então, digita lá, Aral Gigante, pesquisa para você ver, você vai ver que a história é interessante, além de triste, né? Aí vai aparecer uma foto lá de uns... Ah, os... O culpa também dos museus. O museu começou a pagar bastante caro pelos ovos e pelos bichos, aí nem começou a sair rasgando, catando tudo os que tinha e acabou com tudo. Em 1849, a França invade a República Romana e restaura os Estados Papais. Nada a ver também. Em 1884, a Dow Jones & Company publica a sua primeira média de ações. Às vezes o negócio fala assim, ah, ação, o dólar, tá valendo não sei o quê, ação dando não sei o quê, ação dando não sei o quê, segundo a Dow Jones. Dow Jones é quem manda nesse negócio, quem inventa também os números, ah, pra ficar legal. Em 1886, o Carl Benz, cadê? Apresenta oficialmente o Benz Patent Motor Wagen, oficialmente é o primeiro motor projetado, primeiro, como é que é? Primeiro veículo projetado para funcionar com motor, tá? Eu não sei, o projetado estava entre aspas, eu não sei o quê que não deu tempo de pesquisar mais coisas disso daí, mas está tudo bem, vai. Em 1938, o recorde mundial de locomotiva de vapor foi batido. Um dia, nem hoje, é. Ai, meu Deus do céu. A locomotiva, como é que ela chamava a minha mãe? A Mallard, Mallard. A Mallard era a bichona, bonita, hein? Depois vocês pesquisam aí pra você ver como que era bonita. O recorde que ela bateu, cadê o recorde da Mallard? É, velocidade de 202 km, 0,58 km por hora, tá? A Mallard. O recorde anterior, de dois anos pra trás, era da DR Chase, uma locomotiva alemã que chegou a 200,4 km por hora, tá? Então tem a Mallard querendo, coisa, tudo bem. E nesse dia também da Mallard, que ela bateu esse recorde, estava testando uns novos freios da Westinghouse. Também fez um negócio aí, estava tudo da hora. E o que mais? Ah, tem um negócio aqui. Um dia como hoje foi implantado. É implantado o que eu falo? Ah, foi colocado. Vai, abriram o peito do cara, colocaram um coração autônomo. Coração de titânio, plástico, uns negócios lá, pro cara coisar. No Robert Foo, ele tinha 59 anos, no Hospital Judaico de Louisville, no Kentucky. Eu estava lendo lá, depois ele falou que o problema, que o coração dele não fazia assim, ó. O coração dele fazia assim, ó. Tipo, o coração dele não batia, subiava. Então, mas ele disse que era mais pesado que o outro. Mas aí está alcegado. Até onde eu consegui pesquisar, estava falando alguma coisa. Não sei. Tem feito o Beleléu já em 2001, né? Faz tempo. Hoje é o dia do Papa Leão II. Dia do Anatólio de Constantinopla. Tem dois Anatólios, tá? Por incrível que pareça. Tem duas pessoas. Já existiram duas pessoas no mundo com o nome de Anatólio. Anatólio de Constantinopla e Anatólio de Laodiceia. E hoje, claro, dia das pessoas que não acreditam, o dia do São Tomé. E se você não acredita que esse vídeo está no YouTube, você está vendo esse vídeo, hoje, dia de São Tomé. E não sai daqui, clica nesses vídeos que vai aparecer aqui do lado. Eu posso pôr o papel ali. Papel. Esse papel é legal que eles voam assim, né? Então, galera... Não pode falar, galera. Não pode falar, galera. Não pode falar, galera. Pode falar, galera. Então, beleza. Vamos indo embora. O vídeo já acabou. Eu vou ter que tirar a luva aqui. Porque esse dedo aqui, se eu apertar aqui, ele não desliga, ó. Olha, mexeu. Peraí, volta aqui. Mexeu. Não, não desliga. Então, eu tenho que desligar. Eu vou embora. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada, um ótimo o que for que você estiver tendo aí. E nós voltamos amanhã com o vídeo de amanhã, do dia 4 de julho. Independência dos Estados Unidos, amanhã. Ok? Ok? Ok?